e aí galera quem tá falando aqui ele agradecer com mais vídeo que o canal toque de volta com o niss for speed shift aqui pra vocês vambora continuar a saga já vai deixando lá e se inscrever no canal para dar aquele apoio que está precisando e vambora continuar niss for speed shift faz um tempinho que eu não jogo ele pode ser que façam as barbeirice hoje oito então não fazendo quatro nem se não me engano ou 4 3 3 a não olha o tanto coisa que ele tem pra gente fazendo três carros tem um duro assim olha o tanto de coisa que ainda pensei que não estava caso fechando esse jogo também olha o tanto de coisa que a gente tem ainda dá pra fazer calma aí galera tanto coisa vambora então começar a disputa de fabricantes vambora começar aqui então a disputa de manufatura 911 gt2 vambora todos os carros são os mesmos se eu não me engano pode mudar a aparência pelo menos vamos com o nosso porsche de lei porsche tem que ser branco ou prata vou jogar com ele o prato já passei o prato eu sei o joelho que essa coisa que essa cor aqui é bonita esse cinzão aqui ficou bonito nele vamos embora vamos embora o 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 3 voltas, gostei do circuito, o circuito é da hora, o circuito está reto para acelerar. E aí está o segundinho, olha o primeiro colocaram. A primeira posição é nossa já. Eu acho que vamos passar. Não, aqui não. Aqui não. Não. Se liga na velocidade, cara. Eu quero comprar um carro desse, cara. Você é louco. Eu quero comprar um Porsche desse. Preciso ter um Porsche desse. Olha o tanto que esse carro anda, cara. Olha o tanto que ele anda. Ele é bom de dirigibilidade. Vocês estão vendo que desde quando começou a corrida eu não bati. E é capaz que eu termine essa corrida sem nenhum arranhando o carro. É bom. 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 E tem outra escadinha agora. E aqui, né? Ah, tem outra... Ih, agora estou parando. Agora! Última volta. além dura se vai ser dureza eu acho que vou ter que fazer ela em live 50 voltas é a copa que eles fez no Gran Turismo já estava com duas vamos embora o próprio fechamos a corrida ela não é campeonato não é só uma corrida né pelo amor de deus eu tenho que ela de novo a beleza quantos milão a gente ganhou eita oitenta milhão ainda bem que essa é uma corrida a ssl 60 mercedes a sponsoring today's race providing the sl 65 amg for everyone jogou nossa esse carro bonita em ui que carro da hora vou jogar com ele preto mercedes tem que ser preta percebendo a caminhada da caminhada de brasil é cedona cara cara e calma igualzinho o carro agora vamos ver se ela anda também Ela vai não se surpreender Que o Porsche surpreende Mas que vai ser mais difícil Que ela é mais aberta Que a velocidade 3V Sai daqui Você não vai me atrapalhar não Eita lei Posso bater Agora eu não estou enxergando nada Eu bati com o cara Eu bati na parede E já estou ultrapassando geral Eu já estou em guarda Nossa, o primeiro colocado Olha lá, vamos tentar Olha lá, não Os carros é o mesmo E eu estou alcançando eles A ultrapassar Embora, em busca do primeiro colocado Que estranho, o que é isso Mas ele perdeu o controle Ele foi brumado Vamos dar uma distancia Vamos dar uma distancia Eu sigo a distancia Aqui uma volta Ganhei 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 E aí, estrela Que eu bati no fone Agora eu venho Agora eu venho Cadê o final da corrida? Acabou Acabou Que carro bonito Esse carro é doido Eu posso usar até ele como capa Do vídeo de hoje Só carro top Vou ter várias opções De escolher como tanto Olha Um milhão já Mil quer dizer Corrida de Exige Lotus está dando a todos A chance de correr o Exige Hoje Exige 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 Vambora Nossa, é outro carro bonito Você já sabe Nossa, veio de novo Lindo, cara Deixa eu ver a traseira dele Se é aquela delícia tradicional Nossa, ele preto ficou incrível Só que eu já joguei com o carro preto É a normal Então como é uma Elise Eu vou jogar com a cor tradicional dela Que é Amarela Elise que é Elise De verdade tem que ser amarela Ela é bonita com as outras cores Mas eu vou jogar com ela tradicional Nós temos 10 segundos para começar Isso é isso Tudo sobre o driver Então mostra-lhe o que você tem Essa é com turbo Essa é com turbo, hein? É com turbo Eita Personalizada Olha o rompe Segura Parece que esse carro aqui é um grande Eita Eita Que isso Que confusão é essa Na pista Acidente Na pista 3 Que não é aquele Coelho de stop car A bateria foi 3 Caralho party Escutar embarca Eu encariço Mas não se viu Olha Que avelso Já estou pegando a manha do carro Agora a volta já foi Agora a volta já foi muito aberta para a primeira coisa fechada e passar aí Ah, que isso cara, esse treino da minha frente Ah, que divertência Volta passar aqueles dois laços aí Vambora que eu já estou na última volta Já passei, já foi Já passei, já passei Não preciso crer naquela parte Já passei, já passei Eita Acabando de sair da pista Já passei Já passei Já passei E ter a outra E as outras Será que dá para correr mais uma? É a última Eu acho que dá tempo Ok, para este evento Todas as caras no campo serão a mesma Então é tudo sobre o driver aqui De corvetão De corvetão Quero mudar essa cor dele Quero jogar com ele tradicional Né? 2 segundos para começar Isso é tudo Tudo sobre o driver Então mostra o que você tem Vermilhão Vambora Já quebrou o carro Já quebrou o farol do carro da frente Eu sei que vai ultrapassar um pouquinho Do horário de gravação Mas vale a pena Para fechar de vez Essas condições Do carro Duas E esse aqui Nesse moto Fechar este moto Mas se eu perder este ônibus vai ser uma perca de tempo Eita Estar delirando demais Isso parece É isso Já passei para 15 O quarto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, sai para lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou deixando esse cara para trás. Se tudo estiver bonito. Vamos lá. 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 o que eu dominei falta uma curva para dominar o clube que como eu quero dominar uma coisa não consigo o que eu não quero ele vai quando eu não tem precisão de fazer ela toda eu acabo fazendo tudo sem ver já estou na lixa acabou acabou dela já acabou tava na segunda goreira já acabou mais oitenta mil para a conta mas então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado no próximo vídeo deixa eu dar uma olhada e terminamos o manufakturi no próximo vídeo já vamos começar aqui estados unidos versus europa não vou apertar aqui ainda que eu vou deixar pra gente ver o videozinho quando a gente começar o próximo vídeo então até o próximo vídeo falou